Neste momento, a servidora senhora Leonir Maria Leite Pereira de Souza, que falará em nome de todos os homenageados. Muito obrigado. A mim coube a missão de dizer algumas palavras neste momento solene, em que com muita honra estamos recebendo esta homenagem pelos 40 anos como servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, na Ativa. Decidi expor um pedacinho da minha história, que certamente vai se cruzar com a história da maioria dos servidores homenageados. Era 1975, quando ingressei no Serviço Público Estadual, lá em Bela Vista, no então Mato Grosso. Era 1977, quando então o presidente da República, Ernesto Geisel, decretou a divisão do Estado de Mato Grosso, atendendo um anseio dos matogrossenses do Sul. Era 1978, vim transferida para Campo Grande para cursar faculdade. Era 1979, quando oportunamente pude contribuir com a estruturação da administração central do meu órgão de origem, a IMPAER, onde atuei no cargo de contadora e gerente da área financeira. Era 1988, quando veio a Constituição Federal, com ela todo desafio que nos coube, para nos adequar ao que ela impôs como regra para o serviço e para o servidor público. Era o ano de 2000, quando deparamos com as reformas administrativas, extinções de empresas, culminando na minha redistribuição para a carreira geral da Secretaria de Estado de Administração, a SAD, no cargo de contadora. Nesse período e jornada, quantos desafios, sejam eles pela necessidade de aprimorar conhecimento na minha atividade, sejam eles...